Programa Wesley Sattler. Oferecimento COBE. A sua concessionária Nissan no Espírito Santo. Vitória Ambiental. Proteger o meio ambiente é o nosso compromisso. Já estamos no ar com o programa Wesley Sattler e hoje eu estou feliz que só porque tenho a honra, o privilégio de ter ao meu lado como convidada especial, esta bela mulher que é a Eduarda Boaz, executiva, CEO da Boaz Alimentos, mas antes de tudo uma pessoa com um sorriso largo, um coração enorme, uma pessoa que eu admiro há muitos anos. Nem vou dizer quanto não porque eu entrego a idade, mas tudo bem, pelo menos vocês sabem que ela é bem mais nova que eu, não é verdade? Bom, vou entregar logo uma confidência aqui também. Quando eu conheci a Eduarda Boaz, ela devia ter seus 12, 13 anos, foi a mãe dela, Tânia Boaz, que nos apresentou e eu comecei a trabalhar na TV Vitória, que é a mãe de todos nós jornalistas aqui no Espírito Santo. Então, na TV Vitória, cabe aqui uma honra especial, precisando de todos que eu tenho aprendido a trabalhar graças a ela. Então, muito obrigado por tudo isso, mas vamos ao assunto que é falar sobre você, tá bom? Tá bom. CEO é Chief Executive Officer, não é isso? Em inglês? Ou seja, é a pessoa que está no comando de algum grupo, de alguma situação empresarial. E você está no comando da Boaz Alimentos. Isso aí é uma situação inédita, me parece, até em nível de Brasil, de uma mulher no comando dessa situação, desse ramo de alimentos, não é isso? É verdade, a gente tem encontrado, eu tenho encontrado aí nas minhas andanças, não só no Brasil, como fora dela, fui fazer um curso na Suíça há dois anos atrás e fiquei surpresa porque só eu era a única mulher no segmento e fiquei, na verdade, surpresa, mas ao mesmo tempo, orgulhosa de ter chegado onde eu cheguei. Eu soube que quando você chegou na Suíça, eles ficaram esperando o CEO chegar. E você falou, não, sou eu, aqui, é a mulher mesmo, é isso mesmo? Na verdade, eu... Ou isso é folclore? Não, é verdade. A gente ia visitar alguns outros moinhos e na hora que o motorista chegou, perguntou, mas eu queria, eu vim buscar a CEO da Boaz Alimentos e quem era? Não, sou eu. E ele ficou assim, uma meia hora discutindo comigo se era eu mesma ou não. Então você vê que ainda temos um machismo muito grande. Internacional, né? Internacional. Muitas vezes falamos que é coisa de Brasil, mas na Suíça fazerem isso? Pois é, eu achei que no primeiro mundo não existisse, mas existe. E aqui no Brasil é comum que 80, 90% dos congressos que eu vou só tem homens. Mas eu te conheço há muitos anos, sei que você tem um comando firme, uma voz firme, você não tem medo de nada, nem de homem, nem de mulher, nem de ninguém, você vai, põe o seu ponto de vista muito bem. Mas mesmo assim, em algum momento, você percebeu ou enfrentou situações de preconceito ou talvez de receio por você ser mulher? Olha bem, eu acho que a gente sempre enfrenta. A questão é como a gente vai enfrentar. Como você disse, eu nunca tive medo e nunca me deixei abalar por esse tipo de coisa, não. Eu acho que eu tenho uma missão para cumprir, eu tenho muitas pessoas dependendo das decisões que eu vou tomar, então acho que isso é o menos importante. E qual é a missão que você tem a cumprir na Boaz Alimentos hoje? Porque é uma empresa que já existe há quantos anos? 75 anos. É uma empresa antiga e que a minha principal missão hoje é fazer com que ela dure mais 75, mais 80, mais 100 anos. Com isso, o que a gente vem fazendo? Investimentos. A gente mudou a marca da Boaz Alimentos, antes era uma marca mais antiga, mais quadradinha, azul, mudamos para vermelho, uma cor mais jovem, chama mais atenção. Nós mudamos todas as embalagens da família Regina, todas as embalagens de mistura para bolo, da farinha de trigo. Nós fizemos investimento num novo centro de distribuição, que abrange uma área de 14 mil metros quadrados de Santo Arquátrio. Nossa, isso é em quanto tempo? Dois anos e meio. Dois anos e meio. Exatamente. Não brinquem com as mulheres, hein? Quando elas chegam para arrumar a casa, elas chegam mesmo, né? Não mesmo. A gente tem que dar conta de tudo. Da casa também, né? Ah, não. Você, peraí, calma. Você faz limpeza de casa também? Não, para. Ah, no domingo a gente tem que dar uma ajeitada, né? Porque quando não tem ninguém, eu não... Eu queria ter você infectando a vassoura. Não, olha bem. Não, isso não. Ainda não, né? Ainda não. Mas assim, arrumar uma cama, a gente tem que arrumar. Não durmo na cama desarrumada de jeito nenhum. Você tem aqueles vícios assim de dona de casa? Não dorme se a pia estiver cheia, de vizinho vazia? Não, não durmo. Coloco tudo na máquina de lavar, mas eu não fico com casa suja nem desarrumada. Não gosto. Isso eu tenho. Mas assim, tem fases, não tem aquela fase assim, que você resolve arrumar tudo e acha que vai arrumar a casa inteirinha um dia? Eu tenho esses tiques assim. Num sábado eu vou ter que arrumar a casa inteira, no domingo continuo e parece que não vai acabar nunca, porque você tira coisa, você arruma e não acaba. Tenho. E como que a mulher, então, ela consegue trabalhar tudo isso e não esquecer-se que é mulher também, que tem que ficar bonitinha, arrumada. Ela gosta de ser assim, o marido gosta de ser assim também. Então, os filhos gostam de ver a mãe bonita, não é engraçado isso? Eu acho super curioso, porque eu confesso que no meu dia a dia eu saio de cara lavada e cabelo molhado, assim, né? Não sou... Eu sou 880, ou estou toda produzida igual estou aqui, ou estou de cara lavada. Mas os meus filhos já perguntam assim, quando eu chego já assim, eles falam, pra onde você vai? O que você vai fazer? Que programa que você tem hoje, né? Que evento? Porque a gente acaba tendo, além de colégio, de filho, de trabalhar o dia inteiro, ainda tem os eventos à noite. Então, eles já sabem que quando eu chego maquiada é porque eu tenho alguma coisa à noite. Mas dá tempo de curtir o pagodinho com o marido, o barzinho, aquelas coisas gostosas que o brasileiro gosta de fazer? Eu adoro. Eu adoro. Eu adoro. Você já foi na pergunta certa. Adoro. Se a gente não fizer isso, o que a gente leva da vida? Eu acho que a gente tem que ter um momento de distração, um momento com a família, momento de lazer e isso é muito importante a gente conseguir preservar. Porque com a vida louca que a gente leva no dia a dia, se a gente não fizer isso, o que que a gente vai fazer, né? A gente fica doido, a gente fica sem ter um momento de relaxar. Então, eu acho que isso a gente tem que preservar. E não vejo as pessoas na minha posição tendo esse momento relax. Eu vejo as pessoas estressadas o tempo inteiro. Levando o trabalho pra casa? É isso, eu levo. Não tem como pensar nisso. Ela chega e fala, eu não levo, eu não levo. Eu vou pro pagode. Não, mas você leva, né? Levo. E o marido não aguenta essa bronca toda? Não, ele reclama. Porque... Ou ele abstrai? Não, ele reclama. Ou ele joga futebol? Ele fala, chega e não chega. Chega e não chega. Porque hoje em dia, com o celular, o que acaba acontecendo? Você chega em casa, você recebe mensagem, você recebe e-mail, você recebe telefone. Antigamente, você saía do trabalho e você não tinha o mecanismo, que é o celular, de continuar trabalhando. Eu sou workaholic, eu tenho que confessar. Se eu estiver viajando, se eu estiver na Disney com os meus filhos, eu estou na fila respondendo e-mail. E quando você está com seu pai, por exemplo, que é o presidente do grupo todo. E aí, o assunto gira em torno de trabalho também? Gira. Ele também é parecido, né? É, pois é, né? Quem puxa os seus não rouba, herda, né? Então, a gente acaba falando. Óbvio que a gente fala de outras coisas. Mas sempre tem que ir aí, como é que está o faturamento do mês? A gente vai atingir a meta? Como é que está isso? E a obra? A gente sempre fala. Eu consigo imaginar a Américo Boaz falando assim também? Você consegue? Eu consigo. Você tem certeza disso, né? Como é que está o faturamento do mês? E a meta? Tipo num sábado à noite? Ou no domingo de manhã? Super normal. Você falou sobre herança. O que você herdou geneticamente, digamos assim, ou do seu jeito, do seu pai? Eu acho que essa determinação, essa veia empresarial, esse dia a dia, esse comprometimento. Essa clareza de pensamento? Sim. Direta. Direta e reta. E o que você herdou da nossa maravilhosa, poderosa Tânia Boaz? Essa alegria de viver. Não tem ninguém igual a ela. Não tem, né? Não tem. Olha, eu admiro. Eu brinco com ela que ela é minha eterna poliana. Porque pra ela as coisas podem estar péssimas. Eu já tô assim reclamando e ela fala, calma, tudo tem um lado bom. Ela não deixa de ter razão. Mas eu falo, Poliana, para, por favor. Mas ela é assim. Ela sempre foi assim. E agora eu vou cumprir a minha tradição aqui. Eu prometi a mim mesmo que qualquer entrevista que eu desse ou falasse sobre a família Boaz, eu ia sempre lembrar de quem me descobriu pra televisão. Foi a mãe de Eduardo Boaz. Tânia Boaz foi quem me levou assim, ó, pra TV Vitória. E a América me recebeu muito bem. Fernando Machado também. Trabalharam o meu personagem. E eu virei esse apresentador de hoje. Antes era o Wesley, lá de Vila Bé. Mas olha só, você tá uma paradigma. E agora eu só vejo com celebrities, né? Celebrities, né? Nossa, tô super orgulhosa. O que você não tem por aí, né? Porra, mano. Tô curiosa. E o Eduardo me fala assim, o Wesley, o que você tá aprontando? Eu falo, Eduardo, você me conhece? Eu sou igual infiltração. Eu vou entrando, vou entrando. Ele tá sempre com uma coisa nova. Eu já fico curiosa perguntando qual é o próximo passo. Você sabe o que é isso? É medo de envelhecer. Sempre tem que inventar. Você tem medo de envelhecer? A gente sempre tem um pouquinho, né? Mas você tem medo daquela coisa física? Ou medo de realmente, sei lá? Ah, não. Eu tenho medo de acabar a disposição. Não é de envelhecer fisicamente. Isso não me incomoda. Mas assim, os filhos crescendo rápido demais. Daqui a pouco eu cheio de nora. Imagina! Não consigo isso. Isso me dá um certo pano. Será que teremos aí uma mãe ciumenta das namoradinhas dos meninos? Super. Eu era super ciumenta com o Marcos. Super, né? Então eu já tenho uma escola. E eu fico imaginando que eu não posso ser assim com os meus filhos. Senão eu vou assustar todas as noras ou eles vão mojear. Olha, conhecer a Eduarda como eu conheço. Fique amiga dela, viu? Pretendentes aí. Porque olha direto e reta como ela mesma disse. Mas agora, paradinha para as comerciais. Eu vou conversar com a Eduarda no próximo bloco. Como é que foi o upbringing dela? Ou seja, como é que a Eduarda cresceu nesse ambiente empresarial? Como é que ia crescer em tudo isso? Sendo preparada para assumir postos? Ou se ela não estava preparada? Enfim, esse é o assunto para o próximo bloco. E aqui estamos de volta ao programa Wesley Sattler. E você que está nos assistindo hoje já sabe que a minha convidada especial é a Eduarda Boas. E no bloco anterior falou um pouquinho sobre a vida empresarial, o que ela pretende, o que ela faz, o que ela tem feito como CEO da Boas Alimentos. Mas, Eduarda, agora eu gostaria de andar um pouquinho no turno do tempo. Por exemplo, você cresceu no ambiente empresarial. Eu imagino que você ouviu várias vezes o seu pai discutindo sobre mercado, finanças com seu avô, falando dos negócios, quando iam bem, quando iam mal, o que precisava ser feito. Foi esse mesmo ou isso é uma utopia de quem está de fora? Não, é pura verdade. A gente almoçava falando sobre negócios, a gente jantava com notícias do grupo. A gente, bem novo, a gente participou aí na época da construção do shopping, quantas dificuldades a gente passou, o bloqueio da poupança na era Collor. Então, tudo isso a gente conversava na mesa do almoço, do café. Então, a gente cresceu vivendo como eram as dificuldades e as coisas boas do mundo empresarial. E vendo como eles se saíam dessas situações todas, né? Exatamente, com certeza. E isso impactou hoje, imagina, nas suas decisões, no seu dia a dia? Eu acho que impacta, a gente vai se preparando também para a gente chegar aonde a gente quer chegar, né? Eu fui desde nova me preparando, fui morar na Suíça, morei um ano lá. Quando eu voltei, eu fiz vestibular, fui morar no Rio, na PUC, cursei administração. E aí eu sempre naquela dúvida se iria voltar ou não. Então, a gente sempre tem essa interrogação, porque eu sempre fui para os lugares e eu não tinha muita vontade de voltar, não. Na Suíça... E é ver o mundo, né? É, eu sempre fui assim... Pé na estrada. É, pé na estrada. E aí, da Suíça foi a mesma coisa, voltei. Na verdade, minha mãe arrumou todas as minhas coisas e me voltou comigo. Ela tinha medo de eu não voltar mais. E aí, quando eu voltei e fui prestar vestibular, fui para o Rio, para a PUC, me formei em quatro anos e recebi lá. Passei em primeiro lugar e recebi o convite de continuar trabalhando lá numa empresa multinacional e de fazer um mestrado com uma bolsa na PUC. E aí, meu pai, quando soube disso e falou... Aí ela não vai voltar. Me ligou... Aí fez a contraproposta. Não, aí ele me ligou e falou... Mas como assim? Estou sabendo que você já está aí, nem me avisou nada, já está mexendo em seus pauzinhos para ficar aí. Volta para cá, estou precisando muito de uma pessoa aqui para cuidar da área administrativa financeira. E eu falei, mas eu não sei se é isso que eu quero. Ele falou, não, faz o seguinte, né? Como um bom estatístico, negociante. Ele falou, você volta como consultora, não precisa... Não volta como funcionária, assumir, não. Você volta como uma consultora. E aí, depois de seis meses, se você não gostar, não for isso... Ele foi sábio, hein? Você volta para o Rio. Eu falei, mas como? Ele falou, olha, o mestrado eu consigo resolver. Você vai perder a bolsa, mas eu pago o seu mestrado. Já proposta de trabalho, eu não tenho muito como resolver, mas aí você resolve depois. Aceita a proposta, estou aqui até hoje. Mas como você me disse? Fazer 20 anos, gente. Mas agora eu quero dar um psicólogo aqui. Sabe aquele psicólogo de esquina? Vem aí, vai lá. Quando você me disse que não queria voltar, pensava se valia a pena ou se não, será que você não pensava que existia já um destino traçado para você e que você não queria encontrar aquele destino naquele momento? Eu acho que... Acredito, Nias. Tinha um pouco disso também? Tipo, você não quer ter essas obrigações? Ah, não é fácil, né? Vivir numa cidade como Vitória com as obrigações que a gente tem. Então a gente foge um pouquinho, né? Depois a gente aceita e vai embora, né? Mas existiu aquele momento pure pressure também, né? Está ali meu pai, sozinho, naquele, enfrentando todos esses desafios empresariais e eu estou aqui capacitada para entrar, entro ou não entro, entro na minha vida. Porque na verdade tem uma história aí. Quando eu estava fora, o Marcos estava aqui, trabalhava nas empresas. E quando eu voltei, decidi voltar, ele falou assim, nossa, agora que você voltou eu estou indo. Eu vou embora. Eu falei, não, você não vai não, eu ainda estou decidindo se eu vou ficar. Ele falou, não, você chegou, agora eu estou tranquilo, vamos embora. E ele foi e não voltou mais, né? Ele construiu uma carreira linda, né? Lá fora e virou o grande Marcos Boaz que nós conhecemos e gostamos tanto. É, nosso orgulho, mas assim, e aí ele foi e a gente ficou naquela expectativa. Será que ele vai voltar? Será que, né, porque vai para São Paulo, né? Um mundo completamente diferente e a gente falou assim, não, acho que ele vai voltar daqui a dois anos, ele está aqui, três. Eu sempre fiquei... Mas é, apareceu a Vanessa Camargo, né? Sim, né? A carreira dele deslanchou, ele casou com a Vanessa e aí formou uma família lá. É o amor, é o amor, é o amor. É, ok. Então, eu até parei a torcida, né? Mas até hoje eu falo, volta. Mas isso é coisa de irmã, né? A gente quer sempre irmão do lado também, né? E o Marcos e você tem uma... Você e o Marcos são uma ligação muito forte também, né? Muito forte, é muito curioso isso. A gente se fala, sei lá, umas três, quatro vezes ao dia. Ok. E eu posso terminar essa entrevista? Já que eu falei de... É, o amor. Me conta sobre o amor da sua vida. Como que você encontrou e como que esse cara te completa? Nossa, ele me ajuda muito. Porque eu falo... A última vez que eu fui receber um prêmio, eu falo que não é fácil. Não é fácil, meu marido. Por quê? Não, porque as obrigações são muitas e acaba sobrando um pouco tempo, não é? Tem que entender muito o lado empresarial da mulher, tem que entender muito o dia a dia, os estresses todos, você chega descabelada, tendo que resolver, ou as noites mal dormidas pra saber qual solução que você vai dar pra determinado problema no dia seguinte. Mas ele me ajuda, ele faz compras pra casa, ele cuida da casa, eu não sei nem que eu vou almoçar. E outra coisa, ele tem um bom humor fantástico, ele que ajuda muito, né? Fantástico, gente, ele acorda bem humorado. O Cláudio é de um bom humor, é de uma leveza que realmente os amigos que o conhecem... Impressionante. É impressionante, né? É impressionante, verdade. Então eu acho que é por aí, a gente se completa e cada um tem o seu papel aí no casamento e ele me ajuda. Eu falo que sem ele, como é que eu ia dar conta de tudo? Não ia, não. Gente, que prazer foi conversar com o Eduardo Boaz, tenho certeza que vocês também gostaram porque atrás de nome, atrás de uma marca, exige um trabalho e um coração pulsante, não é verdade? É verdade. Um sorriso bacana e uma alegria, gente, inesgotável, tá bom? Se vocês encontrarem a Eduarda no pagode por aí, pode ter certeza que ela tá feliz e contente fazendo o que gosta. É verdade. Ok. É chique assim, mas adora, né? É um sampinha, brincadeira... É chique, mas nem tanto, né? Ah, nem sei, eu acho que o pagode é tão chique. Mas o pagode é tão chique também, né? Eu acho que ser brasileiro hoje... Eu acho, olha bem, tudo que te faz feliz é chique, não é não? Porra, acabou, né? Não tem que falar mais nada. Tudo que te faz feliz é chique. Tchau.